Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Agora, você consegue, cara, se imaginar, por exemplo, se não fosse a Jovens, vamos imaginar aqui, porque provavelmente você já não se imagina mais assim, mas vamos tentar abstrair essa parte um pouco da Jovens. Se não fosse a Jovens, você ia fazer o quê? Estamos aqui com uma das pessoas que provavelmente mais inspiraram o canal Nerd de Wall Street e saí da minha cabeça, saí do papel. Uma das pessoas que eu vi o valor no trabalho dele, na verdade, quando... Cara, saiu aquele vídeo da economia de Jair Bolsonaro. Muito tempo atrás. Um tempinho depois, você lançou o vídeo de quando você chegou aos 1.500 inscritos. Foi verdade, cara. Pronto, dali em diante eu comecei a seguir o Jovens de Negócios e hoje o Jovens de Negócios não é só Jovens de Negócios, é o Breno Perrucho por trás disso e, cara, é um prazer imenso, de verdade. Pô, que isso, estamos juntos. Mas é o Breno Perrucho e uma 36 nego aí que estão trabalhando para poder... Enquanto a gente está aqui gravando, tem alguém trabalhando de fato, entendeu? O mais louco disso tudo é que você já acha que o cara é brilhante. Aí quando você vai ver a equipe dele... Puta merda. É tudo... Não, aqui eu sou só cara mesmo, entendeu? Os caras sem pedeirastia, sem falsa modéstia. Eu sou o menos inteligente de toda a equipe, meu. Rapaz, se eu tivesse que mostrar aqui, tinha que gravar com cada um que tem aqui, porque os caras são bravos, bicho. Os caras... Rapaz, são foda demais. E, cara, hoje coincide com uma parada que eu soube agorinha mesmo, que o seu livro vai sair a pré-venda hoje, né? É, cara, é verdade. Quer dizer, eu não sei quando é que vai sair esse vídeo, mas hoje, no caso, quando a gente está gravando... É, vai ser a pré-venda. A pré-venda do... O que o ensino não te ensina. Exatamente. É merda. Você quer falar um pouco... Do livro? É, assim, o motivo pelo qual eu comecei a escrever esse livro foi o mesmo pelo qual eu comecei a fazer o canal, que é a gente sabe da defasagem em relação ao número de pessoas que se forma versus o número de empregadores que estão no mercado contratando pessoas. Então, o que acontece é que tem muita gente que passa por um monte de tempo na faculdade, cinco, seis, sete anos para se formar, e aí, quando vão ao mercado de trabalho, não tem empregador suficiente para, ou, pagar pelo menos o piso do que as pessoas estão querendo, porque existem pessoas mais experientes e que querem receber menos. E, às vezes, até esses novos formandos, eles acabam não se contentando em não receber menos do que o piso. Simplesmente a gente fala, então, eu vou esperar até alguém me reconhecer aí. E não consegue emprego. Então, o motivo disso aqui acontecer é porque a defasagem é a seguinte, existe muito mais gente se formando do que gente que sabe os conhecimentos para conseguir empreender e conseguir absorver essa demanda. Então, negócios é tão importante na nossa vida, só que a gente não é dado o caminho para seguir isso. A gente só dá um caminho. Aquele de tirar boas notas e depois subir de ano, depois fazer o vestibular, passar para uma faculdade, entrar para um estágio, depois ser efetivado na empresa de onde você estagiou, subir na escala cooperativa e se aposentar com segurança 65. É esse caminho. Mas existe outro também, que é onde você aprecia o negócio, sabe? Que é você tomar risco. Porque se você tiver o privilégio para conseguir usar o seu tempo sem ter preocupação de que você não vai deixar de ter comida na mesa, teto, sobre qual morar, cama de dormir, pô, olha que cenário lindo para você se arriscar e empreender, né? Então, eu considero o empreendedorismo no livro e também o outro conhecimento indispensável que é a educação financeira. Porque todo mundo linda com dinheiro, independentemente do que você faça na vida. Você pode ser gari, astronauta, matemático, engenheiro, pode ser juiz, você vai ter que lidar com dinheiro, não importa o que você faça. E ainda assim, na escola, a gente está muito mais apto a aprender coisas como, por exemplo, briófitas, peteridófitas, anjospermas, diminospermas, células eucariontes e rochas metamórficas e magmáticas. Só que, apesar de serem importantes, não são conhecimentos que a gente aplica na nossa vida, de fato, depois que a gente sai. Talvez algumas pessoas. Não todas. Mas dinheiro todo mundo, imprecisivamente, tem que lidar e a gente nunca é dado na escola. Então, por isso que o nome do livro é O que o ensino não te ensina. Para trazer todos os conhecimentos que eu sei que são imprescindíveis para a vida de qualquer pessoa para se autodenomenar um cidadão depois dela sair da escola. Olha, se vocês acharam incrível isso que vocês acabaram de escutar aqui, imagina isso dentro de um livro. Então, vai por mim. E tem muito Harry Potter no livro, velho. Por que vocês acham que o nerd de Wall Street queria tanto trazer o Breno Perrucho para cá? Poxa. O mundo nerd, meus caros. O mundo nerd não está tão longe assim do mundo das finanças, não. E é nerd, mas é nerd que nem você. É nerd bacana. É aquele nerd legal, tá ligado? Isso. Porque também tem aquele preconceito, né? As pessoas ainda têm um preconceito, às vezes, com a palavra nerd. Aí, quando você tenta mostrar aquele lado bom, aquele lado interessante, que na verdade pode evoluir cada vez mais... O ouro, o engraçado, né? O bacana. Aquele que gosta de absorver e não simplesmente só viciar, isso é a parte boa do mundo nerd. Aquela parte que dá para a gente colocar dentro do mundo financeiro. E você faz isso muito bem e provavelmente deve estar... Eu vou comprar, velho. Provavelmente deve estar. Você vai ganhar. Vou te dar um pouco. Que isso. Perfeito, então. Combinado. Tão junto, mano. Eu me preparei para essa entrevista. Eu olhei todas as outras entrevistas que vocês já fizeram e eu, caramba, eu tenho que espremer do Breno coisas que ainda não conseguirem espremer dele. E as perguntas estão bacanas. Na verdade, são nove com uma pergunta bônus. Então, tá preparado? Vamos lá, mano. Eu acho que assim, é um grande desafio você fazer alguma pergunta que ninguém nunca fez, viu? Cara, é. É porque vai por mim, eu assisti, galera. E o que tem de gente perguntando tudo quanto é coisa, de tudo quanto é tipo pra esse cara, e ele responde na lata, não tá pouco, não. Mas aí a gente vai começar devagar. Devagar. Vamos lá, mano. Primeira coisa é o seguinte, eu mesmo, eu acho que eu pequei muito nisso. As pessoas que idolatram determinada pessoa, que tem como inspiração outra pessoa, às vezes eu coloco elas num pedestal, que acaba tornando com que elas fiquem cada vez mais longe. Na verdade, vocês são tão pessoas, tão gente quanto a gente. Tem os seus problemas, tem a sua vida pessoal. Você, por exemplo, todo dia provavelmente você é adestrado pelo Potter. É, é verdade. Cara, que cachorro incrível. Eu sou adestrado, mandado de um lado pro outro, organizado, gerenciado, ele é o CEO aqui com todas as palavras das jovens negócios. E isso não é brincadeira não, é verdade. É verdade. E cara, mas quem é o Breno por trás disso? Na verdade, pra melhorar a pergunta, quem é o Breno Gamer? O Breno Gamer? Exatamente, porque eu sei que você gosta. Eu gosto, cara. Ele tá se descobrindo ainda. Tá se descobrindo com o PS5 na mão. Comprei o PS5. Eu fiquei muito tempo procurando, assim, lugares que poderiam vender por um preço acessível, mas sempre tava muito absurdamente caro. E aí eu vi uma pré-venda da Amazon, sabe, de uma nova safra que iria vir aqui no Brasil. Encomendei e depois de 30 dias chegou. E aí eu comecei a julgar, cara, mas assim, eu quero poder trazer mais esse momento de lazer, porque às vezes eu chego aqui cedo, vou embora, né, por quase meia-noite e acaba não tendo muito tempo pra fazer. Quer dizer, tempo tem, mas é porque não é prioridade, entendeu? É, não, não é melhor. É simplesmente que não é uma prioridade. Às vezes eu tenho coisa pra fazer na empresa que é mais prioritário do que jogar video game, lógico. Com certeza. E, enfim, eu tô com o PS5 lá, gostaria de estar jogando mais, mas eu gosto demais. Eu sou fã pra caralho de God of War, velho. Para fora? Nossa, velho. Quando tinha aqueles troféus lá do PS3, eu comprei aquela coleção que tinha um, dois e o três. Sabe quando você consegue platina? Sim, você platina o jogo é porque você conseguiu tudo quanto é troféu. Eu platinei os três. O primeiro, o segundo e o terceiro, velho, no God of War. E depois, quando o meu primo conseguiu um PS4 um tempo atrás, saiu o God of War 4, ele comprou. Nossa, velho, eu fiquei um final de semana inteiro só a observar, porque eu acho lindo, maravilhoso, jogabilidade incrível. É um trabalho incrível, né, que as pessoas fazem, trazendo dentro do mundo do game. Eu não sei se você sabe, provavelmente sim, mas o mundo gamer movimenta mais a economia do que o cinema e a música juntos. Putz, eu não sabia, cara. Movimenta, cara. Inclusive, o primo, até quando ele começou a falar que dava pra você investir em empresas de jogos e tal, ele até comentou sobre isso daí. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso aí quando lançaram o PlayStation 5 e o Xbox. E, de fato, o game bate o mundo da música e o do cinema juntos. Caraca, é incrível. Por isso que eu acho tão incrível trazer... Procurar uma empresa gamer pra investir. Rapaz, é interessante, viu? Eu, no meu caso, é mais porque eu gosto do jeito que eles trabalham, do jeito que eles tiram a abstração que eles têm e transformam aquilo em uma obra-prima que você consegue viver. O Last of Us 2, parece que não tem corte, é tudo um filme, sabe? E aí você anda um pouquinho, aí tem um diálogo, só que tem plano, contra plano, aí tem cenário, 4K, e você fica... Você tá lá nas cutscenes e depois a cutscene acaba e você acha que ainda tá na cutscene. Exato, porque a jogabilidade é tão incrível, assim. É absurdo. E a galera gosta e ganha muito dinheiro só pra jogar, pros outros verem, porque isso se transformou num meio de entretenimento como se você estivesse trazendo um filme que as pessoas vão estar assistindo ali, por mais que seja só um jogo. É. É lindo isso. Eu acho que agora eu fotei isso. Last of Us é do caramba. Um que eu me amarrei de jogar no PS3 foi o Heavy Rain. Heavy Rain. Tá ligado? Esse eu não joguei ainda. Velho, o Heavy Rain tem, tipo, dezenas de finais diferentes dependendo das escolhas que você faz no jogo. Ah, eu vi o trailer. O gráfico é lindo demais também, mano. Eu me amarro em gráfico, velho. Eu gosto de coisa bonita de ver, sabe? De jogar. Então, o Heavy Rain foi animal. E é interessante, né? Como eles fazem essa imersão sua. Você, de fato, sabe que o jogo vai depender de como que você vai escolher as coisas que você vai fazer dentro dele. É massa isso. É. E todos os finais são muito bons, cara.